Tirei a princesa do castelo, botei o bicho pra pegar um solzinho, tava lá trancado no castelinho de gresco, agora não tá mais, tá aqui torrando o sol, toda assanhada querendo botar biquíni pra ficar aqui no sol, ó, vou botar o bicho pra coarar aqui daqui a pouco eu tiro, tá?